Bonito tem pouco mais de 38 mil habitantes É famosa pelas belezas naturais Em maio deste ano foi inaugurada a mais nova atração turística da cidade O teleférico, que vem atraindo centenas de turistas Como explica Carlos, que é presidente da Agência de Desenvolvimento do município O teleférico está sendo um ponto muito positivo no nosso município Está trazendo mais turistas ainda para o nosso município Como vocês sabem, Bonito já é conhecido nacionalmente como a Terra das Cachoeiras E agora tem esse equipamento que é na nossa cidade Sai do centro da cidade até o Morro de Nossa Senhora de Montserrat Lá existe uma capelinha, uma capelinha histórica Tem uma vista muito bonita para uma região aqui de todo esse vale Entre as montanhas de Bonito O equipamento possui quatro cabines e pode transportar até quatro pessoas sentadas por unidade O passeio dura cerca de 12 minutos e os turistas chegam de vários lugares José Bezerra voltou ao município especialmente para aproveitar o teleférico Bonito é um município antigo, mas é um município que tem uma vocação mais para a agricultura, para a agroindústria Nós tivemos uma fábrica muito importante aqui de produtos alimentícios Mas agora mudou o perfil econômico do município Hoje acho que a atividade econômica principal é o turismo E com esse equipamento aqui eu acho que agora a tendência é melhorar Porque nós temos encontrado, ontem eu conversando com várias pessoas Encontramos pessoas de outros estados aqui do Nordeste Já esta outra família preferiu trocar o fim de semana na cidade para aproveitar as atrações daqui O lugar é muito legal, um creme muito gostoso, beleza, gostei muito Eu não sabia o teleférico e foi bom experimentar A experiência de subir, ver tudo de cima, é interessante E a nova atração turística tem trazido benefícios ao município De acordo com o secretário de turismo da cidade, a quantidade de turistas que visitam o local cresceu muito nos últimos meses Nós, de fato, estamos já percebendo esse impacto na economia do município Existem dados, como eu te falei, que em quatro anos o turismo quer gerar mais de dois milhões de emprego É uma atividade que vai mais gerar emprego no país E a cada cinco empregos, um é na atividade turística E bonito que é essa fatia A gente está em busca dessa fatia E os comerciantes também estão lucrando Este casal abriu uma loja de artesanato próximo ao teleférico E já sentem um acréscimo nas vendas Um dos empreendimentos que eu vi que não tinha ainda no município de Bonito Era uma loja de artesanato para que o turista que venha visitar a nossa cidade Ele possa levar uma lembrança de nossa cidade, certo? E os moradores da nossa cidade Bonito Possam vir nos visitar, comprar lembranças para levar para seus familiares Que moram fora de Bonito ou de outro estado Pois é, essa é a cidade de Bonito Que com tantas belezas, não teria como ter outro nome Música Música Legenda Adriana Zanotto